Deathsighter Opal XL contra Kirby Central Defense 3, 2, 1, GO SHOOT! Wow! Double Burst! Olha esse Deathsighter, mano! Outro Double Burst! Deathsighter Super Equilibrado! Uau! Uuuuh! 2x2! 3x2! Olha esse Spin! Spin! Spin mais uma vez! ... ... ... Ouuu! Que Defesa! A Kerbeus mandou ver a Defesa, mano! Transcrição e Legendas Pedro Negri